Quando elevo a Ti meu pensamento Sinto uma paz, tranquilidade E um grande alento Me desligo do mundo E medito no mais profundo Da essência do Teu ser Exemplo de Mãe Que a humanidade Já pôde ter Foste chamada Para a missão do Salvador E na juventude Se dispôs a servir O Criador Fazendo a vontade Do Pai Celestial Bendita Mãe De Jesus O Nosso Senhor Virgem Maria Cheia de graça E grande esplendor Tua graça Rainha do Pai Celestial Rainha do Céu E Santa Mãe Divina No Universo No Universo Tudo o Pai Celestial Tudo o Pai Celestial Tudo o Pai Celestial É Deus Quem criou Com formosura E muita do Pai Celestial E muita do Pai Celestial E nem razão E nem razão Pra comparar Cabelos dourados E também Veste azul E em Sua fronte Uma coroa Ornamental Anjos divinos E seres celestiais No Seu trono Estão A cortejar Virgem Maria Cheia de graça E grande esplendor Tua graça Me cobre Teu amor Me envolve Com grande Fulgor Relevo Teu nome E te presto Loucores Neste incenso Espiritual Virgem Maria Rainha do Céu E Santa Mãe Divina Foi chegado o tempo Em certo momento Que Deus Determinou A Santa Mãe A Santa Mãe Já se preparava Pra receber O Seu galardão Com hinos Hino de glória Loucores E cantos De vitória Daqui 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 Grande dia Os anjos Do céu Subiam E desciam Comemorando A Sua Assunção E foi E foi Elevada Ao grande Reino Selegial E também Revestida De grande Poder Angelica E hoje Ela vem Sempre Abençoar Somente Os bons E humildes De coração Amém 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 Amém.